Olá! Olha, hoje eu vou deixar o seu espanhol mais bonito. Como assim, professor? É porque eu quero ensinar para você uma expressão de tempo que eu acho muito linda em espanhol, que é a expressão ao longo de, traduzida para o espanhol, que eu já vou te falar. E eu quero também trazer um desafio. Eu vou trazer duas frases que você vai tentar traduzir, passar para o espanhol. Será que você consegue? Mas primeiro eu vou te ensinar como é que fala essa expressão ao longo de. E aí vem as frases e você vai aprender, além da palavra-chave, palavras que estão envolvidas aqui na nossa aula. Então fica aqui comigo e vamos afiar o espanhol. Bom, ao longo de, em castelhano, nós falamos a lo largo de. A lo largo de. Bonita essa expressão, né? A lo largo de. Então o primeiro desafio, a primeira frase que eu queria que você traduzisse seria a seguinte. Ao longo da semana sempre tento estudar espanhol. Ao longo da semana sempre tento estudar espanhol. Para aí o vídeo, tenta traduzir, tenta imaginar como é que é e volta aqui comigo. Vamos lá. Você falaria assim. A lo largo de la semana siempre intento estudiar espanhol. Aqui, interessante também o verbo tentar, que você vai usar, intentar, o verbo intentar, conjugado, né? Siempre intento estudiar espanhol. Legal. Vamos para mais um desafio aqui de frase. Você vai passar para o espanhol, certo? Ao longo do ano passado, fiz muitas viagens. Olha, tem verbo irregular aqui, né? Olha, cuidado aí com a frase. Como é que você passaria para o espanhol? Exercício, hein? Para o vídeo. Vamos lá? Então você falaria assim. A lo largo del año pasado hice muchos viajes. Nossa, maestro, quase que eu acertei. Errei aí porque eu pensei que era muchas viajes. Não, é porque a palavra viaje em espanhol é masculino. Então tem que concordar. Tudo que venha de verbo, de adjetivo, concorda com a palavra viaje. Entonces, el año pasado, a lo largo del año pasado, hice, verbo irregular no passado, aí o verbo hacer, verbo fazer, né? Ise, yo hice muchos viajes. Olha só. E aí, gostou da palavra de hoje? Aprendeu? Então deixa aquele super me gusta do YouTube entender que essa aula ajudou você e vai ajudar muita gente. E é claro, né? Quer aprender espanhol todos os dias? Quer dizer, afiar o seu castelhano de verdade? Então inscreva-se agora e assista toda essa playlist que está fantástica. E como estamos aprendendo espanhol todos os dias, amanhã a gente se vê novamente. E se você perdeu as últimas aulas, assista todas as aulas para você aprender e melhorar o seu espanhol. Nos vemos. Hasta luego. Tchau.